Música Nossa história começa em um cais em Itanhaém, São Paulo. O maior risco é o desembarque lá na ilha mesmo, porque a gente vai encostar numa pedra. Então é onda batendo, a pedra escorregadia. Então a maior parte mesmo de risco mesmo é lá na ilha no desembarque. E depois vocês lá em cima com as cobras, que aí já é outra coisa. Em uma aventura de alto risco, pode-se afirmar como perigosa a equipe da Chumá, junto com os especialistas em cobras venenosas do Instituto Butantan, um dos mais renomados do mundo, e biólogos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Navegamos juntos rumo à ilha da Queimada Grande, conhecida também como Ilha das Cobras, a cerca de 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. A primeira aventura começa ao passarmos pela saída do rio, onde águas doces e salgadas se misturam nervosamente. No caminho, encontramos vigilantes da ilha. Somos escoltados por golfinhos ágeis que seguem a nossa lancha em alta velocidade. Após aproximadamente uma hora navegando, o vulto da pequena ilha surge no horizonte. Com aproximadamente 430 mil metros quadrados, topografia irregular e altitude máxima de 206 metros, a profundidade da ilha gira ao redor de 45 metros e não possui praias, somente costões rochosos. Desembarcar só é possível em dias de mar calmo e, ainda assim, necessita muito cuidado, pois o desembarque é sob marixos, ostras e cracas, em um piso muito escorregadio. Desabitada a irelação, já tem acesso proibido e restrito a analistas ambientais da ICMBio, órgão federal que administra as unidades de conservação do Brasil e de cientistas e jornalistas autorizados por essa instituição. Existem os órgãos ambientais federais, como IBAMA e ICMBio, que fiscalizam, fazem a proteção, tem poder de polícia, pra autuar, pra embargar. Além dos órgãos estaduais também, que têm as suas unidades de conservação estaduais e suas equipes que fazem a proteção também. Além disso, existem as universidades e institutos de pesquisa, como o Instituto Butantan, que participam de ações com o ICMBio, no sentido de compreender as melhores formas de fazer a conservação de espécies ameaçadas de extinção, como é o caso da Jararaquilhoa. Em tempos remotos, a maioria das ilhas tinha ligação com o continente. Com o degelo da ela glacial, o nível dos oceanos subiu e isolou parte de cadeias de montanhas que se tornaram as ilhas. Charles Darwin percebeu nas ilhas de Galápagos que não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que mais se adaptam ao meio ambiente. Por esse motivo, animais isolados em ilhas tendem a formarem novas espécies. É o caso da Jararaquilhoa. O tempo que determina se ela conseguiu ser uma espécie nova ou não. Então, ela conseguiu sobreviver isolada naquela ilha, ela arruma, a natureza consegue mecanismo para poder resolver essas coisas. Então, ela consegue sobreviver, ela aprende a comer aves, ela desenvolve mecanismo de defesa, por exemplo, de defesa e de ataque. Ela tem cores que são semelhantes ao ambiente que ela vive, de modo que a ave não a veja. Em 2010, o site Lisverse, especializado em listas diversas de melhores e piores assuntos, elegeu a ilha como o pior lugar do mundo para se visitar, à frente da zona contaminada de Chernobyl e dos vulcões de lama do Azerbaijão. Existe uma boa justificativa para essa eleição. O veneno da Jararaquilhoa, ele acaba sendo especializado, ou um pouco mais tóxico, ou um pouco mais agressivo, para o controle de aves, que é a alimentação básica que ela tem na sua dieta. Enquanto que as jararacas do continente, elas são preparadas para combater, ou para atacar, ou para predar roedores. Mas nossa equipe não respeitou o conselho do site e resolveu enfrentar o desafio de localizar as temíveis jararacas e ilhoas em seu habitat. Sempre acompanhados por especialistas que conhecem bem a região e a potência do veneno nessa espécie. A necessidade de adaptação criou a diferenciação do potencial de ataque dessas cobras, assim como seu mimetismo. As suas cores se confundem com a vegetação da ilha e é necessário ter olhos bem treinados para localizá-la, assim como todo cuidado ao caminhar pelas trilhas locais. Elas podem estar escondidas sobre as folhas no chão, debaixo de pedras, ou em galhos na altura do rosto de uma pessoa. O risco de uma picada ao redor da cabeça é potencialmente mortal. Mas para Karina Bansi, bióloga do Instituto Butantan, a chama jararaquilhoa é a razão de sua existência. Com habilidade, ela captura uma cobra que é introduzida em um tubo para facilitar o manejo. Dessa forma, ela consegue medir seu comprimento, retirar escamas para exame de DNA, carrapatos para estudo desses parasitos de serpentes e também fazer a identificação de cada animal. A gente verifica se esse bicho já tem algum chip. Se ele não tiver nenhum chip, a gente introduz um chip novo para a gente, depois quando reencontra, a gente consegue ler esse chip e a condição de saúde dele, se ele está saudável, se ele está desidratado. Um aparelho que funciona a laser consegue passar as indicações em forma de números de cada indivíduo. Carina, anota outros dados como o habitat onde o animal foi encontrado, a temperatura do dia e da cobra, seu estado de saúde, se ela está enrodilhada ou esticada e faz a sexagem. Finalmente pesa e a solta no mesmo local em que foi encontrada. Nossa equipe teve sorte, pois encontramos ao todo sete geraracas e ilhoas em poucas horas de caminhada pelas trilhas da ilha, cobertas de espinho e galhos. A ilha deserta é vigiada pelo farol automático estalhado na parte alta, mantido e conservado pela marinha. Os atobais, parentes próximos das gaivotas, encontram um bom habitat para a reprodução. Os filhotes são mais destemidos que seus pais e não temem a nossa presença. Como as jararacas e ilhoas são de pequeno porte, os filhotes não são presas possíveis de serem geridas. Ambas as espécies convivem e procrimam na ilha sem se tornarem inimigos naturais. As jararacas sobrevivem de pequenos pássaros e réplices que existem na ilha. Após um longo dia de caminhada, voltamos sem nenhum incidente e com a mesma dificuldade para embarcar sobre a superfície escorregadia dos rocheiros da ilha. Deixamos para trás a bela ilha da queimada grande com a certeza de que em um paraíso é normal encontrar serpente. Música 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 Música